Leite, receio o sorriso, mastigam meu corpo e jumeço Devoram os meus mentiros, eu já não me importo o perigo Então são luz e caços, beijos e abraços, carimbarram seus laços São armadilhas, eu não sei o que faço, aqui de palácio Seguindo seus passos, garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não, garotos com o meu sempre tão Mais perto, perto de um mundo, não é, só Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não Garotos como o meu sempre tão, perto, perto de uma mulher Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não, garotos com o meu sempre tão Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos não resistem aos seus mistérios Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos não indoors Olha um pouquinho de voo Olha garoto